A comunicação da Unicentro tem qualidade reconhecida na região de atuação da Universidade. Com a Rádio Universitária, por exemplo, alcançamos 25 municípios e temos mais de 500 mil pessoas sintonizadas em nossos programas. Isso sem falar em quem acompanha programação musical e jornalística pela internet. A Unicentro Web TV está há cinco anos no ar, com mais de 200 mil visualizações comprovadas. Além disso, as produções audiovisuais são veiculadas regularmente nas três TVs a cabo da cidade. E a máxima será de 20 graus. É por conta do trabalho desenvolvido e reconhecido pela Coordenadoria de Comunicação da Unicentro que fomos convidados para um pré-estour na cidade de Foz do Iguaçu. A visita dos veículos de imprensa de todo o Paraná foi organizada e financiada pelo Iguaçu Convention. O ICVB é instituído e mantido pela iniciativa privada com o objetivo de estimular o turismo em Foz do Iguaçu. O destino do Iguaçu é um destino para o paranaense. A gente chama de destino do mundo, vem turistas do mundo inteiro. E assim que você perceba da sua casa, que você está muito perto. Então, com algumas pouquinhas horas até aqui, principalmente de Guarapava até aqui, é muito rápido. A segunda maior usina hidrelétrica do mundo está localizada em Foz do Iguaçu. Além de gerar energia, Itaipu tem estrutura para receber visitantes do mundo inteiro. Só na hidrelétrica de Itaipu, nós temos oito atrativos turísticos. Então, é muito forte. Quais deles? É com o museu, o refúgio biológico, o planetário, o Cassimiro de Abreu, que é muito show. Para quem nunca... É uma introdução às estrelas. Daí tem o passeio do Catamarã, que nós fizemos, como pôr do sol. A visita técnica na Itaipu, que vai lá dentro das turbinas. E, obviamente, aquela visita panorâmica. O sistema de geração de energia elétrica e a grandiosidade não são os únicos atrativos da Itaipu. O passeio de Catamarã pelo rio Paraná é garantia de um belíssimo pôr do sol. 275 quedas na fronteira entre o Brasil e a Argentina compõem as Cataratas do Iguaçu. Considerada uma das sete maravilhas da natureza, o destino tem batido ano a ano recordes de visitantes. Só em 2014, 1 milhão 570 mil turistas visitaram as Cataratas do lado brasileiro. Essa brisa vindo das Cataratas refresca, traz uma paz. É muito bom vir fazer esse passeio aí. O Macuco Safari é um dos atrativos oferecidos pelo Parque do Iguaçu. É também o passeio mais radical. De bote, é possível chegar bem perto da Garganta do Diabo, a maior de todas as quedas d'água. Para quem quer um festival de cores, o destino certo é o Parque das Aves. Numa trilha de 1.400 metros, é possível avistar 140 espécies de todo o planeta. O parque é mais do que uma atração turística. Ele recebe e cuida de pássaros apreendidos. Mais de 1.100 aves já chegaram aqui muito machucadas. Eles chegam, às vezes, quase quebrada, muitos tucanos sem bico. E um dado muito triste também do tráfico de animais é que a cada 10 animais, um sobrevive. Então, esses que sobrevivem, a gente tenta recuperar eles aqui. Fosf fica numa região de tríplice fronteira. Em outro passeio de barco, pelos rios Iguaçu e Paraná, é possível contemplar os três países. Brasil, Argentina e Paraguai. E ainda ter uma vista privilegiada das Pontes da Amizade, que liga ao Brasil, ao Paraguai e da fraternidade entre o Brasil e a Argentina. É um destino procurado por visitantes do mundo inteiro, por suas belezas e tudo mais. E vocês conseguiram ver que não é só catarata. Legenda Adriana Zanotto